O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, encerrou hoje o nono congresso leonino, onde deixou duras críticas à situação do futebol português. É bonito estarmos a assistir a umas eleições da Liga com uma total manipulação daquilo que deveria ser a democracia. Mas isso não interessa. Interessa é se o presidente, o fato está amarrotado, se não está amarrotado, ou se na ponta delegada se teve uma palavra que finalmente serviu para, pelo menos nos cafés, conversar sobre os assuntos, se teve uma palavra mais ventosa ou menos ventosa. Mas é isto que não pode continuar a acontecer. Eu não posso continuar a assistir a Sportinguistas, muitos deles já tendo passado no Sporting, com os resultados absolutamente brilhantes, e que continuam a pensar, tal qual salvadores do Sporting, e foi só um azar aquilo que se passou enquanto cá esteve, que podem de facto saber melhor do que esta direção, o que é que é o caminho que se deve fazer em termos do futebol português. Sportinguistas, a pulular por todo o lado, a aparecer em listas, e eu digo, é esses Sportinguistas. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E se eu internamente sou perfeitamente aberto à discussão, e até ao não me perpetuar naquilo que é o trabalho que tenho que fazer no Sporting Clube Portugal, a nível externo, não admito que meia dúzia de iluminados, alguns dos quais Sportinguistas, andem em jogadas de manobras, ou andem em jogadas de bastidores, em tentativas de manobra, para fingir que o Sporting vai compactuar com esta mentira que continua a ser a forma como o futebol e o desporto é olhado em Portugal. Não contem comigo para entrar dentro do sistema para o tentar destruir. Não faz parte da minha maneira de ser, não faz parte da minha maneira de estar, e se isso for o raciocínio verdadeiro dos Sportinguistas, e aí vamos para o plano interno e eu aceito, teremos que a breve trecho escolher outro. O Presidente aproveitou também para anunciar que o Hockey Empaties vai regressar ao clube, deixando de ser uma modalidade autónoma.